E aí, gente? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. O que será que vai sair hoje pra gente? A gente tem aqui, gente, um rei de copas. Olha que carta gostosa. Rei de copas, gente. Nosso campo emocional. Uma carta que fala um pouquinho sobre o nosso campo emocional, né? Como estão as nossas emoções? Será que elas estão agitadas? Será que elas estão inquietas? Será que a gente tá sabendo lidar com o nosso próprio campo emocional? Será que nós estamos guiando e comandando nossas emoções ou estamos sendo guiados e comandados por ela, né? Uma tradição do tarô, especialmente lá no tarô do Weich, é o rei de copas representado em um mar que tá revolto, um mar que tá agitado, porém a estrutura do trono dele é uma estrutura firme, é uma estrutura sólida. Nos dá a entender, pelo menos pra mim, pelo menos a interpretação que eu faço é, mesmo diante das emoções agitadas, mesmo diante de emoções turbulentas, né? Mesmo diante de um oceano hiper agitado, o rei ele se encontra centrado. Ele se encontra numa base sólida, numa base firme, né? Essa firmeza. Acredito eu que traz pra gente essa ideia de você se manter centrado mesmo com as suas emoções agitadas. Às vezes com as emoções agitadas a gente faz besteiras, a gente fala coisas que não devia falar, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer e depois a gente acaba se arrependendo. Porque aí quando a gente tá falando de emoções, existem tantas emoções boas quanto as emoções ruins também, né? Existem as emoções negativas também. E diante disso, a gente acaba falando coisas que a gente se arrepende, a gente acaba fazendo coisas que a gente se arrepende. Então eu acho que o rei ele pede pra gente encontrar essa base sólida. A gente encontrar essa solidez, encontrar essa segurança, encontrar essa estabilidade, mesmo diante das emoções agitadas, mesmo diante de uma raiva que surge na gente, mesmo diante de uma tristeza que surge na gente, e até as emoções positivas também, né? Diante de todas as emoções a gente encontra o caminho do meio, a gente se manter centrado. Eu acho que o rei, principalmente a figura do rei, ele traz pra gente a ideia dessa maturidade, a maturidade diante das emoções, no caso do rei de copas. Então a gente manter essa maturidade, se manter centrado diante de tudo, principalmente diante das emoções negativas. Acho que é uma mensagem para o dia de hoje. Comenta aí se fez sentido pra você, comenta aí se você tá agitado, se você tá agitada, se suas emoções estão agitadas aí. Comenta se você já agiu por impulso diante de alguma emoção, se você já se arrependeu por conta de alguma coisa que você fez, alguma coisa que você falou diante de uma emoção intensa. E é isso, gente. Um beijo.